Eu ia viajar, e aí eu fui numa loja de malas. Tava assim. Conta essa, irmão. Se ele já teve essa reação... É, porque essa história é muito escrota. Eu entrei na loja de malas pra comprar, lá no centro do Rio. E aí, eu tô aqui, ó, distraidão. Comprar a mala, viajar, ah, tipo aqui. Aí tô olhando a mala, tô vendo um cara atrás de mim assim. Essa mala é Tecoro. Eu, porra, eu odeio quando eu tô olhando as coisas, as pessoas ficarem me dizendo preço. Deixa eu olhar, né? Essa outra mala é bem resistente, é galalite. É um plástico, eu... Tá, eu não tava olhando. Essa mala, ela tem multi-rodas. Aí eu falei assim, irmão, pode falar em português comigo, que eu não sou americano não. Ela, não, eu tive um derrame. Quando eu olhei... Ah, não, Rassum. Rassum. Juro pra você. Quando eu olhei, o cara teve um derrame, nitidamente tinha tido um derrame. E eu, por que que eu falei? Não precisa falar em inglês comigo não. Não precisa falar em inglês.